O empréstimo consignado pode passar por modificações este ano. A medida provisória prevê o aumento do limite do crédito consignado, que é descontado direto do salário ou do benefício da Previdência. Agora, esse crédito pode comprometer até 40% da renda e com os outros descontos, o trabalhador no fim do mês pode receber menos da metade do salário. Veja na matéria. O empréstimo consignado pode passar por modificações este ano. Desta vez, o empréstimo para aposentados e trabalhadores que têm dívidas com o cartão de crédito terão um valor maior para pagar a dívida. Antes, o contratante do empréstimo poderia fazer parcelas de até 30% do valor do seu salário. Agora, se a mudança for aprovada pelo Senado, ele pode aumentar de 30% para 40%. É uma medida provisória do ano passado. Ela já passou pelo crivo da Câmara de Deputados, pelo plenário da Câmara, mas terá que passar também pelo crivo do Senado, o que ainda não ocorreu. E esta medida provisória, ela tem um caráter, tem um propósito, aliás, é de alterar esta margem de 30% para 40%, mas da seguinte maneira. Hoje, utiliza-se 30% para empréstimos consignados em geral. E aumentaria mais 10% nesta margem, passaria para 40%, mas para ser utilizada na liquidação, no pagamento de dívidas, ou seja, de débitos oriundos de cartão de crédito. É para esta finalidade. Não é direto para empréstimo consignado, não. Para o empresário experiente no ramo do empréstimo consignado, esta mudança pode ajudar bastante o devedor, pois a pessoa pode trocar a dívida do cartão de crédito, que tem os juros bem mais altos, pela dívida do empréstimo consignado, que tem os juros bem menor. É que a pessoa que usou o seu crédito de maneira desorganizada, desordenada e que caiu no arrocho financeiro, utilizando o cartão de crédito, ele poderá fazer, utilizar esses 10%, fazer o empréstimo junto ao banco, que ele tem a dívida com o cartão de crédito, né? E trocar a dívida, sair do cartão de crédito e pagar o empréstimo consignado. Por quê? O cartão de crédito, o juro é baixo com relação ao juro de cartão de crédito. O juro de cartão de crédito gira em torno de 11%, 12%. E o consignado é 2, alguma coisa, 2 e pouquinho, o máximo permitido. Então, trocar uma dívida de um juro de 12 e pouco por 2 e pouco. Também há um lado negativo nessa história, pois a pessoa pode comprometer 40% do seu salário. para pagar o empréstimo. Se a pessoa não tiver um conhecimento, uma consciência para utilizar esses créditos, ele acaba ficando sufocado, compromissado com 40% do salário dele. Eu acho um limite realmente pesado, complicado. A pessoa terá que ter um trabalho muito maior, um sacrifício muito maior para viver apenas com os 60%. Porque, às vezes, ele não soube utilizar direitinho, utilizar com critério esse limite de crédito que ele tem. Não é bom que as pessoas tenham consciência, tenham bastante cuidado na hora de fazer esse tipo de negócio. É uma coisa que precisa de muito cuidado mesmo.